Bom dia, bom dia pessoal Olha que maravilha Vou mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei Ganhei esse boneco Ganhei essa camisa aqui do Ismael Um vinho Olha lá o quadrinho que você me deu lá que bonitinho Eu botei a foto da família Os cartãozinhos lá de Olinda Tá tudo aqui ó Na minha estante Tudo presente que eu ganhei As cachaça Esse bonequinho aqui É um bonequinho que ele toma pinga Eles falaram que é eu né Se dá leite pra ele Ele não aceita Toma leite Aí você dá a garrafinha de pinga Gruda lá Esse é leite né Deixa eu pegar aqui o leite Ele não toma leite Dá pinga pra ver Falaram que é eu esse bonequinho Gordinho Ganhei um boneco bonito Adorei esse boneco Um vinho Vinho de colônia Uma camiseta Porta retrato Tá tudo guardado aqui Muito obrigado galera Obrigado mesmo de coração Agradeço o carinho de vocês E fico muito feliz com isso Show de bola Obrigadão mesmo De coração Obrigado 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 Obrigado.